E aí pessoal, tranquilo? Então, esse aqui é mais um vídeo que está com uma semana de atraso, por causa dessa semana difícil que eu tive. Mas é um vídeo que eu faço com muita alegria, porque foi a primeira vez que aconteceu de um inscrito aqui do canal entender a nossa proposta, com esses scripts, essas descovações, e acabar fazendo o que a gente chama de fork de um dos nossos vídeos, dos nossos vídeos não, dos nossos scripts apresentados em vídeo. No caso, foi o ISO Downloader, o que acabou gerando a versão 1.1 desse script, graças à sugestão dele. Então, foi esse inscrito aqui, o deletério, ele sentiu falta de uma coisa que realmente é importante quando você baixa uma ISO, que é verificar o checksum. Então, ele incluiu esse procedimento aqui no script original, que é a contribuição dele. Ele fez aqui do jeito dele, apresentou uma solução, uma alternativa. Basicamente, eu enxergo isso aqui como sendo um algoritmo, não como um código em si. Qual seria o procedimento para fazer a chicagem. E, graças a essa contribuição dele, eu acabei também criando aqui uma função a mais no script anterior, que é a função para verificar o checksum. Eu fiz isso na forma de função, para não precisar ficar mexendo muito nessa função que já existia, da download ISO, basicamente, só incluir a função e pedir para fazer a verificação em determinado ponto. Eu não vou analisar esse script, mas, graças a essa mexida também, eu acabei fazendo algumas modificações para deixar o script um pouquinho mais ágil. Ou seja, otimizar, aproveitei para otimizar um pouco o script. Utilizando algumas coisas que, ao longo desses últimos 3, 4 anos, que foi quando eu comecei a fazer os meus próprios scripts, eu fui aprendendo. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas no script original, eu estava usando o OK, o comando OK, A-W-K, para pegar o nome da ISO original. Funciona muito bem, é bem legal de usar, mas existe um recurso muito mais interessante, que é chamado de expansão de parâmetro. Então, toda aquela linha que tinha a OK, eu não sei se eu vou mostrar aqui agora para vocês, depois a gente olha isso aí, pode ser realizado com esse simples comando interno do próprio shell, que são as expansões de parâmetro. basicamente, o que eu estou fazendo aqui, é pegar, tirar tudo que não for o nome da ISO, daquele URL compridíssimo que a gente tem aqui em cima, está vendo esse URL inteiro aqui, isso mais esse pedaço, e eu estou com aquele simples comando, pegando só isso. E fica extremamente mais rápido utilizar expansão de parâmetro, do que qualquer outra coisa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu selecionei alguns casos, onde você pode utilizar algumas expansões, que você pode utilizar, e alguns exemplos. Vai ser um vídeo relativamente longo, mas eu acho que é um dos vídeos que mais vale a pena você assistir, porque expansão de parâmetro é uma coisa que pouca gente conhece, é uma coisa que pouca gente fala a respeito, mas é capaz de fazer coisas fantásticas no seu script. Está legal? Então, vamos começar com um exemplo bastante interessante. Por exemplo, eu vou escrever aqui no terminal, como se fosse dentro do script. Vou usar o terminal como o meu console interativo. Eu vou criar uma variável teste aqui, onde eu vou colocar a palavra, por exemplo, banana. Banana é uma palavra bem interessante, uma fruta bem gostosa. E vou usar a seguinte expansão de parâmetro, que é esse aqui. Teste, eu vou explicar já já, e esse 5 circunflexo. Bom, a expansão de parâmetro, basicamente você coloca a variável em questão, está aqui, entre chaves, está certo? E realiza alguma coisa com ela. Que aí vem os códigozinhos das expansões. Nesse caso aqui, eu estou pegando a variável teste, e usando esse circunflexo único, para quê? Essa expansão capitaliza o primeiro carácter da string, da string inteira. Se fosse banana laranja, por exemplo, somente o primeiro carácter dessa string seria capitalizado. E é o que nós vamos ver aqui acontecendo. Então, eu criei a variável, e estou aplicando aqui a expansão de parâmetro, e mandando o ecoar para a gente. Está lá. Banana ficou capitalizada. Se eu quisesse tornar toda a palavra banana maiúscula, em caixa alta, eu uso dois circunflexos. Certo? Se, em vez de banana, como eu já falei, fosse banana laranja, está lá, banana laranja. E, no caso anterior, só banana ficou capitalizada. Mas, se, em vez de uma string, isso aqui fosse uma array, um array, aqui contendo banana e laranja. Nesse caso, aqui não vai mostrar nada, vai mostrar somente o primeiro elemento da array. mas, se eu usar esse arroba aqui, dizendo que eu quero todos os elementos, isso significa que eu quero todos os elementos, eu tenho banana laranja, com a primeira letra em caixa alta. Está certo? Então, esse aqui é o primeiro. Exemplo de expansão de parâmetro. Uma outra coisa que pode fazer é o contrário, em vez de capitalizar, deixar em minúsculas. Então, para isso, eu vou chegar e vou mudar aqui. Banana laranja. Certo? E está lá. Apenas os primeiros caracteres de banana e laranja foram transformados em minúsculas. Se eu quisesse tudo em minúsculas, duas vírgulas. Está lá. Banana laranja. E, se fosse simples strings, em vez de arrays, vou voltar aqui como estava. Opa! Faltou alguma coisa. Faltou fechar ali. Eu vou cancelar. Vou voltar. E faltou fechar aqui. Pronto. Tudo em minúsculas. Banana laranja, laranja. Por que ficou assim? Ah, sim. Porque eu usei a anotação de array. Está aqui. Agora sim. Banana laranja. Espero que você não tenha confundido vocês, mas é muito simples essa primeira expansão. É uma das mais fáceis. Banana laranja. Banana apenas. E apenas a primeira letra. Está bom? Esses seriam os primeiros exemplos de expansão de parâmetros. Só que dá para fazer coisas muito mais interessantes com ela. Por exemplo, eu posso pegar a quantidade de caracteres que eu tenho na string. Por exemplo, aqui eu tenho banana e para ver a quantidade de caracteres eu uso a cerquilha no início. Aqui, fica cifrão, a cerquilha e o nome da variável. Teste. Então, eu tenho seis caracteres. E se fosse aquele exemplo lá do array? Tem banana laranja. E aqui eu coloco o joguinho da velha, o racerquilha e eu tenho dois elementos. Ou seja, nesse primeiro caso ele me retornou o número de caracteres. No segundo caso, como se trata de um array, ele vai mostrar a quantidade de elementos. Um, dois. Um, dois. Certo? Bem simples. E isso está no nosso último script, inclusive lá no script do ISO Downloader. Está certo? Bom, eu vou limpar a tela porque agora a gente vai falar de uma outra expansão. Deixa eu limpar aqui. A gente vai falar ainda no esquema das arrays. Aproveitando o que tem aqui. Se eu faço isso aqui, apenas coloco o nome da array e o que eu quero todos os elementos e dou enter, ele vai me retornar todos os elementos da array. Banana e laranja. Mas se ao invés dos elementos eu quiser o índice desses elementos, é só colocar uma exclamação no começo. Então, isso aqui vai me retornar os índices de cada elemento. Elemento zero é banana, elemento um é laranja. Está muito útil também dentro de scripts essa expansão de parâmetros. Ok? Vamos seguir. Estou fazendo rapidinho porque estou tentando fazer vídeos mais curtos atendendo a pedidos, mas sem perder o aprofundamento. Como vocês podem pausar o vídeo, eu não vou me preocupar muito com a minha velocidade aqui. Está certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu limpar porque a gente vai para um outro caso. Vou pegar aquele caso lá da banana laranja que já está aqui. Certo? O teste é a string é banana laranja. E eu vou colocar mais uma aqui. Abacate. Certo? Vou ter tudo em maiúsculo, mas tanto faz. Está certo? O que eu vou mostrar aqui para vocês é como você pode apagar a partir de um padrão de busca tudo o que vem antes ou depois, no começo ou no final desse string. Então, por exemplo, usando a cerquilha. Antes a gente usou a cerquilha aqui. Então, não vamos confundir. isso aqui é para o número de caracteres ou o número de elementos. Mas se eu colocar essa cerquilha aqui, o que ela vai fazer é pegar um padrão de busca e aplicar a essa string. E vai eliminar tudo o que tiver do início da string até o padrão. Basicamente isso. Por exemplo, se o meu padrão de busca for a palavra, as letras B, A, juntas, que é assim, desse jeito, e daí entra aqui, você vê que ele eliminou o B, A, do começo da string. Ficou nã, laranja, abacate só. Mas se eu fizer asterisco B, A, dá na mesma, porque também ele está pegando do início, o padrão a partir do início. Se eu já puser lá, não está no início da minha, não está no início da minha busca, então ele não vai casar nada. está certo? Porque ele tem que começar a buscar a partir de um determinado padrão. Isso é que é importante. É meio complicado de entender isso, mas vocês vão ver como é que resolve. Mas se eu puser aqui, asterisco, lá, veja que ele pegou do início, do início da string até o lá, inclusive, e apagou. Está vendo? Asterisco, lá. E ficou apenas ranja e abacate como retorno. Certo? Então, e se eu fizesse diferente? Se eu fizesse lá, nós já vimos que vai só o primeiro. Mas isso porque a busca, ela não é uma busca gulosa. Para você fazer uma busca um pouquinho mais gulosa, que tem um casamento mais longo, como a gente fala também, você pode usar duas cerquilhas. Então, duas cerquilhas aqui vai fazer um casamento longo. Ou seja, ele vai pegar esse bar, identificou e apagou. Mas ele vai ver que mais lá para frente tem outro bar e vai apagar então tudo do início até este bar. Vamos ver se é isso mesmo? Está lá. Cate. Está certo? Então, isso eu estou fazendo dessa forma para vocês verem que ele não busca caracteres, ele busca padrões. E esses padrões, eles podem receber, por exemplo, coisas como o asterisco, para indicar que é o que venha, tudo ou nada e a letra, a letra que eu falo, não, os caracteres aqui, certo? E ele vai então fazer o casamento e vai eliminar do começo. O termo correto para essa função aqui dessa expansão de parâmetro seria trim. Trim é quando você corta alguma coisa no começo ou no final de uma string. Então, ele faz exatamente o trim a partir de um parâmetro. A partir de um parâmetro de... não é parâmetro, é de um padrão. Essa é a palavra correta. Está certo? Então, ele busca padrões de uma forma curta ou de uma forma longa. Certo? Casamento longo ou casamento curto. E dá para fazer o contrário também. Se, em vez de serquilo, eu usar o percente, eu posso fazer também algo assim. Procurar o padrão bar seguido de qualquer coisa a partir do final da string. Então, vamos ver o que isso retorna. Está vendo? Esse bar de trás para frente é a primeira ocorrência do padrão bar e qualquer coisa que venha depois dele. Sobrando apenas o A e todo o restante da string que estava no começo. Aqui, também, eu posso fazer de uma forma gulosa. E qual vai ser o retorno disso aqui? Dá para adivinhar? Eu acho que sim, nada, porque lá no começo eu tenho um casamento. O bar, se eu mudar aqui para na, em vez de bar, ele vai comer toda essa parte aqui e deixar apenas o primeiro bar. Certo? Porque ele casou com esse segundo na que aparece aqui. Tem um primeiro e tem um segundo. De trás para frente. Está certo? Então, essas aqui também são expansões muito interessantes. E são interessantes porque você tem aplicações muito práticas para elas. Vamos pegar aqui e limpar e fazer um outro exemplo. Em vez de banana, laranja, abacate, vamos usar isso, um endereço de internet, um URL, que foi que nós usamos lá no nosso script. Então, http, dois pontos, duas barras, exemplo.com, barra, downloads, barra, exemplo, exemplo não, arquivo, aqui exemplo eu tenho, arquivo, ponto, extensão, qualquer. Então, a gente tem esse URL. Através do primeiro, do primeiro, daquela, daquela, expansão de parâmetro anterior, que é onde eu usei as cerquilhas, eu posso fazer um casamento, com tudo que tiver, qualquer coisa, até uma barra, que eu tenho várias aqui, no nosso URL. Se eu fizer com uma cerquilha só, eu tenho isso. Ou seja, tudo do começo até a primeira barrinha, que é essa daqui, foi cortado e ficou apenas o restante. Mas, o que me interessa, por exemplo, isso aqui não é muito útil para mim, a menos que eu queira remover o protocolo do endereço, que aí eu poderia até fazer assim, eu acho que dá para fazer assim. Isso, olha lá, removeu as duas barras e tudo que vinha antes dela. Certo? Eu botei a TX ali, mas eu vou corrigir agora, tanto faz, extensão. Está ali. Bom, mas o que eu quero agora seria, por exemplo, apenas o nome do arquivo, que foi o nosso caso lá no script da ISO. Eu quero o nome da ISO, eu não quero o endereço da ISO. Então, eu posso fazer o quê? A mesma coisa, aqui já viu que não dá, mas eu posso fazer o casamento longo, ou seja, com duas cerquilhas. E aí eu tenho apenas o arquivo ponto extensão, que é esse aqui. Ele percorreu do início, procurando todas as barrinhas e só quando ele chegou na última que ele parou de fazer casamentos, de fazer correspondências. Casamento em expressão regular é a mesma coisa que correspondência. Casamento, correspondência, é a mesma coisa. Match. Ok? Então, é bastante útil, eu posso ter o nome do arquivo. Muito bem. Se eu quisesse, em vez do arquivo, o local, a pasta onde ele está armazenado, ou seja, o URL até a pasta, eu faria o contrário. Eu poderia fazer aqui, em vez de cerquilha, eu usaria um percentual, porque eu quero apenas a primeira ocorrência de trás para frente, que é essa daqui. Certo? E faria barra asterisco. Vamos ver. Está lá. Então, ele casou tudo que tem daqui para frente, a partir da primeira ocorrência de trás para frente aqui, essa barra aqui. Ok? Bem fácil, bem simples, não tem muito o que discutir a respeito disso. É assim que funciona. Agora, uma das coisas mais interessantes também é que a gente fica usando OCs, SED, que são recursos muito legais, são muito poderosos, muito mais, inclusive, tem muito mais opções do que eu vou mostrar aqui, mas dá para fazer também substituições rápidas, extremamente rápidas, usando expansão de parâmetros. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos voltar ao exemplo do banana, isso, esse aqui, banana, laranja, abacate. E digamos que eu queira substituir toda a ocorrência ou as ocorrências das palavras, dos caracteres ba por, sei lá, chá, com x. eu uso essa sintaxe aqui, chá, substituindo aqui, procurando primeiro a ocorrência de bar e substituindo por chá. Vamos ver se deu certo? Está lá, chá, nana, está certo? Mas só foi o primeiro, se eu quiser todos, a regrinha é mais ou menos a mesma, fica mais ou menos intuitivo, em vez de fazer uma ocorrência só ele faz todas dobrando basicamente o símbolo que a gente utiliza. Foi o caso aqui do percentual, foi o caso da cerquilha, foi o caso do circunflexo e da vírgula nas outras expansões. Então é mais ou menos um padrão isso. Quando você quer algo mais amplo ou repetitivo, você utiliza o dobro do símbolo, você dobra o símbolo. Então vamos ver chá, nana e a chá, chá, cate. Bem fácil de usar. Você poderia trocar também palavras inteiras. Eu posso trocar banana por limão. Então todas as bananas serão trocadas por limão ou nesse caso como só tem uma bastava também uma barrinha no começo para trocar apenas a primeira que eu encontrasse. E se eu tivesse já aqui um exemplo limão, banana, laranja, abacate, ponta minúscula mesmo, tanto faz, eu vou procurar banana por limão. Está vendo que ele procura em toda a string. E é só que ele vai trocar só a primeira ocorrência. por exemplo, se eu tivesse uma outra banana aqui no meio, banana, deixa eu botar maiúscula para ficar igual, e fizesse essa mesma troca, apenas a primeira banana foi trocada por limão. Já se eu dobro a barrinha, está lá, limão, limão, laranja, abacate, limão. Todas as bananas foram trocadas por limões. Certo? Então, gente, sobre essas expansões de parâmetros, é isso que eu queria mostrar. A ideia é que fosse realmente um vídeo bem rápido. No nosso curso de programação básica em Bash Shell, eu vou me aprofundar nessas expansões de parâmetros, mas aqui é mais para vocês terem uma referência para poderem acompanhar os vídeos do canal, onde eu mostro com frequência esse tipo de recurso sendo utilizado em scripts. Está legal? Eu vou deixar esses exemplos com um tipo um guia rápido mesmo, tipo um cheat sheet dessas expansões lá no Gist, eu vou deixar o endereço aí na descrição, pode dar uma olhada lá, e também vou deixar o link do manual do Gnu sobre expansão de parâmetros para vocês estudarem mais profundamente se quiserem, se for do interesse de vocês. Está legal? Muito obrigado mais uma vez por assistirem o vídeo e até o próximo. o próximo.